O espetáculo Miragem reúne elementos do teatro, da música e das artes visuais. A montagem conta a vida de uma mulher que foi rainha de um clube de futebol no interior do Rio Grande do Sul na década de 1950. A direção coreográfica é de Eva Schuh e a apresentação faz parte das comemorações dos 45 anos de carreira da bailarina. E para falar de Miragem, estão aqui Marina Mendo e Marcelo Mertins, eles que fazem parte do elenco do espetáculo. A gente, falando da sinopse de uma maneira assim tão resumida, não tem a noção da complexidade do espetáculo que vocês estão mostrando. Sim, porque é uma história qualquer de uma pessoa que existiu, mas o nosso trabalho então foi como dar tratamento a esse material para que ele se tornasse um espetáculo. E a primeira opção foi trabalhar com um elemento vivo, que é o vestido dessa rainha, que eu tenho comigo. Me foi presenteado por ela, pela Mercedes, que é minha avó. Então, esse vestido todo esfarrapado, a gente começou a fazer nele um trabalho junto com a Etiana Passetti de reconstrução, com linhas, com pequenos bordados, enfatizando alguns rasgos, inclusive, porque a gente pensa que o objeto é cheio de histórias. É um objeto que sobreviveu ao longo do tempo e ele contém muitas histórias. Então, a partir da presença desse vestido, outros artistas vieram a se juntar na organização das cenas e de como a gente iria mostrar essa história em diferentes... É como se a gente olhasse para ela com vários espelhos, assim, sabe? Até dentro do projeto da Eva tem uma das vertentes que diz assim dar carne à memória. É, é um outro espetáculo. Um outro espetáculo que faz parte do projeto, né? E eu fiquei pensando agora nessa memória como um músculo da imaginação, né? Sim. E vocês, então, a partir desses elementos da memória, então, começaram a criar uma dramaturgia que está fiel à memória, mas também que abre outros campos, né, Marcelo? Exatamente. É uma tentativa de uma descoberta de quantas maneiras possíveis são que a gente tem de contar uma história, né? Então, a gente usa recursos diversos, um retroprojetor, daqueles de colégio antigo, a gente usa ele em cena com desenhos que uma artista faz ao vivo, por exemplo. A gente tem linguagem de dança, linguagem de vídeo, linguagem de música, de atuação. E como a gente pode contar uma história simplesmente, não só falando ela, mas com o corpo, com objetos, com outras coisas que também contam outras coisas. Então, o espetáculo é uma colagem de todas essas possibilidades, né? Uma tentativa. Eu até lembro que durante a entrega do Prêmio Assorianos, do ano passado, o júri fez uma justificativa, né, para entregar para vocês um troféu especial, né, justamente por essa proposta, né, de fusão de linguagens, né? Então, eles não conseguiam dizer, afinal, a luz é um cenário ou é uma iluminação, né? E isso também mostra o quanto as fronteiras estão diluídas hoje entre as áreas, né? Estamos vendo algumas imagens do trabalho. É, porque a gente buscou, através dessa junção, uma relação inédita entre todas as linguagens, porque, na medida que elas conversam sem muita predominância de uma sobre a outra, a gente acha que surge alguma coisa, né? E uma outra questão que também o espetáculo propõe, que vocês propõem também, é sobre essa discussão, né, que está, ah, espetáculo, peça de teatro, performance, enfim, né? Sim. Exato. O que que é, né? É um espetáculo, né? A gente trabalhou com o Lisandro Bellotto, que é o diretor do espetáculo, de uma perspectiva, assim, de mais performática, porque a gente realiza muitas ações ali, na hora, e essas ações sempre têm uma margem de experimentação, de novidade. É como se a gente estivesse fazendo pela primeira vez, assim. Tem alguns momentos de interação com o público através de um espelho, onde a gente faz algumas perguntas para o público, se mirando através desse espelho, assim. Então, é um desafio para a gente, também nesse sentido, porque a gente se propôs algumas ações fora, como, por exemplo, a gente foi para a periferia de Porto Alegre, para um circo, a gente entrou no globo da morte, do circo, com os artistas, os motoqueiros em volta da gente, porque a gente queria encontrar alguma imagem que traduzisse a sensação de união e sobrevivência e medo, que é o casamento. Então, a gente viveu essa ação, e aí ela foi filmada, e o Maurício Caseraghi fez um vídeo que está no espetáculo. Então, de uma certa maneira, ela migrou para o espetáculo, essa experiência na periferia. Entre outras, como eu usei esse vestido, que a gente já falou, no centro da cidade, procurando uma coroa para a rainha, porque era o vestido da rainha, e interagindo com os elementos atuais, como é um vestido de 1952, em Porto Alegre, em 2013, 2012 foi quando a gente começou o trabalho da pesquisa. Então, é um pouco... Bom, o espetáculo faz suas últimas apresentações, neste final de semana, na usina do gasômetro, com a entrada franca. Com a entrada franca, é. Na sala 219. Faz parte do projeto Evachu Corpo e Memória, como tu falou, esse final de semana finaliza as apresentações do Miragem, terá uma oficina de dança e improvisação durante toda a semana que vem, com a própria Eva, das 16 às 18. E no sábado, dia 5, vai ter a apresentação de um documentário, que se chama Figuras da Dança, Evachu. Foi produzido pela São Paulo Companhia de Dança, em homenagem aos 45 anos de trabalho da Eva. E também a apresentação do espetáculo Para dar carne à memória, 2. Inclusive, a gente está em tratativas, para mostrar esse documentário. Aqui na TV. A hora que consiga mostrar aqui. Legal. Bem, Miragem, amanhã e domingo, 8 horas da noite, na sala 209 da usina. E depois, o projeto Evachu Corpo e Memória prossegue até o dia 5 de julho. Obrigado pela participação de vocês aqui. Muito obrigada também pelo espaço. Venham ver Miragem. E a cantora Gisele DeSantis se apresenta no Solar dos Câmaras, na próxima quarta-feira, às 6h30 da tarde, com entrada franca. Ela vai mostrar canções de seus dois discos, além de outras interpretações. Fique agora com o clipe da mais recente música, ou melhor, o mais recente clipe da cantora, Eita. E um ótimo episódio de semana para você. E até a próxima edição.